Cartel Ouvinte, bem-vindo a mais uma emissão de Telebomba, essa Netflix dos saberes histórico-artísticos. Pois hoje, Cartel Ouvinte, a emissão é muito especial, porque esta equipa da Telebomba, que se resume a uma só pessoa, está cheia, cheia, cheíssima de alegria. Ora, porquê? Precisamente porque hoje é a emissão número 100, 100, 100 de uma centena, 100 de dez dezenas, 100 de 100 unidades. Pois é verdade, Cartel Ouvinte, emissão número 100. Por isso, queremos agradecer estar conosco desse lado, na nossa sintonia. Tem sido uma aventura, uma carga de trabalhos, mas também um prazer poder fazer companhia ao mais incauto do cidadão. Por isso, continuamos sem medos, pois hoje encerraremos esse tema que já vai longo, que é a cultura vagar. Mas hoje terminaremos este tema com uma particularidade. Olharemos para a Europa no início do século XX. Pois bem, Cartel Ouvinte, fico desse lado que nós ficamos deste, contamos com a sua participação. Não temos ainda nenhum número de telefone, nenhum 832-4162, também não damos prémios, mas quem sabe, quem sabe. Ora bem, Cartel Ouvinte, Telebomba no ar, bombemos juntos. Se por um lado a industrialização colocou a arquitetura perante novas exigências tipológicas e funcionais, por outro lado, também facultou os materiais e as técnicas necessários para responder adequadamente a essas solicitações. Paradoxalmente, os arquitetos viram-se privados deste processo de atualização conceptual, técnica e metodológica. Ancorados à tradição clássica sustentada pela academia e ao movimento revivalista herdado do romantismo, os arquitetos sentiram-se culturalmente mais habilitados a projetar, segundo um estilo, com os materiais nobres, a pedra. Distanciando-se das novas técnicas construtivas, serão antes os engenheiros, os protagonistas da nova arquitetura emergente da Revolução Industrial, a designada Arquitetura do Ferro. Formados na Ecole Polytechnique, fundada em 1795 em Paris, os engenheiros vão não só aplicar os saberes técnicos e científicos acerca dos sistemas estruturais e das novas tecnologias, como também introduzir uma visão racional, um sentido funcional e uma atitude pragmática sobre as formas e sobre os processos de construção. As primeiras construções metálicas surgem ainda no século XVIII, com estações ferroviárias, viadutos e pontos, como esta que estamos a ver, em Inglaterra e que data do final do século XVIII. Mas foi a primeira exposição universal de Londres, em 1851, e o complexo de ferro e vidro do Palácio de Cristal de Joseph Paxton, que marcou uma nova era na arquitetura e surpreendeu a sociedade da época. Concebido para a primeira exposição universal de Londres, este edifício não era mais do que uma gigantesca estufa de ferro e vidro, criando um espaço amplo e translúcido que espantou a sociedade europeia da época. Símbolos de modernidade e lugares privilegiados de passeio público, estes armazéns foram a mais viva demonstração da audácia e do arrojo técnico dos novos criadores, os engenheiros. Mas, certamente, não espantou mais do que os mais de 300 metros de altura da Torre Eiffel do engenheiro Gustave Eiffel para a Exposição Internacional de Paris de 1889, numa demonstração das capacidades técnicas da engenharia e que depressa se converteu no símbolo da nova arquitetura. Toravante, as cidades vão ser equipadas com armazéns, fábricas, mercados, edifícios para habitação e serviços em altura, tendo por base construções metálicas e processos construtivos industrializados, mais resistentes, mais económicos e de execução mais rápida. Na segunda metade do século XIX, estas construções em esqueletos metálicos atingem o seu expoente máximo. É o tempo das grandes estruturas e armazéns comerciais, utilizando largamente os efeitos da luz zenital. Como, por exemplo, o Mercado Le Salve, ou o Mercado Marché, ou ainda os Magasins Prantins, em Paris, cujos amplos interiores, cobertos por extensas superfícies envidraçadas e iluminados naturalmente, constituíram lugares privilegiados de passeio público. O paradigma destas construções foi, no entanto, a Galeria das Máquinas, uma descomunal cobertura em ferro e vidro, projetada para a exposição de 1889. A partir daqui, não só estava aberto o caminho para novas tipologias, cada vez mais arrojadas, os arranha-seus nos Estados Unidos, por exemplo, como também estavam introduzidos novos princípios na concepção do projeto, a racionalidade, a funcionalidade e a comodidade, valores que se evidenciaram mais apropriados à sociedade industrial. A viragem do século XIX para o século XX constituiu um período de relativa prosperidade económica e acalmia política e social no continente europeu, normalmente referido como a Belle Époque. Vejamos um pequeno vídeo que caracteriza muito bem este tempo designado de Belle Époque. At the very beginning of the 20th century, Paris experienced one of the biggest technical and cultural upheavals in its history. It was like a miraculous parenthesis in time, and the French nostalgically referred to it many years later as the Belle Époque. A beautiful era indeed, with Paris, the city of lights, as its shining beacon, with the eyes of the whole world riveted upon it. Let's go on a unique journey, accompanied by extraordinary images that have never been seen before to discover the Paris of 1900 at the very beginnings of cinema and modern art. It was a city that swept one up in an endless whirl of pleasure and parties and that made light of anything else. Let's plunge into this era that may or may not have been beautiful exactly, but that was, without any doubt, truly fascinating. ¶¶ 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 Este seria, aliás, um momento particularmente favorável a novas pesquisas artísticas e estéticas, ¶¶ 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 e afirmação do tempo presente foram aspectos que dominaram o ideário moderno. Cerca de 1890 surgiu um movimento artístico internacional com características unificadoras e homogéneas. A expressão arte nouveau surge pela primeira vez em 1894 na revista belga L'Arte Moderne, utilizada por Edmond Picard para qualificar a produção artística de Henri van de Velde, arquiteto e designer que, juntamente com Vítor Horta, assume o pioneirismo do novo estilo. No ano seguinte, em Paris, a Galeria de Samuel Bink expõe trabalhos de inspiração simbolista e arte nova. Nela expõe em Vandevelde, Moor, Rodin, Toulouse-Lautrec, assumindo a modernidade de uma tendência que triunfa na Exposição Universal de Paris de 1900. A designação arte nova tem os seus antecedentes no movimento Arts and Crafts, surgido em Inglaterra nos anos de 1860 e fundado por William Morris e John Ruskin, que propõem a unidade das artes, a renovação das artes industriais e a inspiração nas formas da natureza. Vejamos um pequeno vídeo que retrata precisamente esse movimento de Arts and Crafts. em Vandevelde, em Vandevelde, em Vandevelde, em 1851. Este expositio foi o brainchild de Prince Albert e celebrou a industria, e exprimido a latesta tecnologia. O que não show era o mais da parte da industrialização. O Arts and Crafts advocatês criticas back-to production, as máquinas replaced workers. Estredo que a growth da industria had destruído tradicionais skills, e remove a pride a craftsman confined in his work. Some members of the movement formed themselves into craft guilds, based on medieval examples, in order to encourage high standards of design and provide a supportive working environment. The Gothic Revival also had a strong impact on the arts and crafts style. The interest in all things medieval and the use of strong forms and colors appealed to artists. Straightforward use of material, structure, and function promoted by A. W. N. Pugin were shared principles of the arts and crafts movement. The central figure in the movement was the British designer William Morris, who was inspired by the writings of Ruskin. In 1861, he founded his first company, which produced a wide range of decorative objects for the home, including furniture, fabrics, wallpaper, and stained glass. He was also known as a poet and writer, and in 1890, he became a printer, setting up the Kelmscott Press, establishing a print shop at Hammersmith in January of 1891. Between then and 98, they produced 53 books. Kelmscott was the culmination of Morris' life as a craftsman. He set out to prove that the high standards of the past could be repeated and even surpassed. The books he produced were medieval in design, based on Incunabula from the 15th century. His golden type, for example, was inspired by the work of the early Venetian printer, Nichols Jensen. Noteworthy for their harmony of type and illustration, Morris' goal was to have each book seen as a whole and included taking painstaking care with all aspects of production. The high standard of Kelmscott books inspired a revival of private presses across Europe and America and impacted both typography and graphic design. William Morris combined his artistic skills with strong political beliefs. A committed conservationist and socialist, he dedicated his life to the idea that art should improve the lives of ordinary people. Morris believed that the machine degraded both the creator and consumer. Arts and crafts designs were characterized by simplicity of form, function, and decoration. American arts and crafts would be closely linked to the work of Morris along with the second generation of British designers such as Charles Robert Ashby who would visit the United States. Ashby designed important pieces of jewelry and silver tableware for the Guild of Handicraft established in 1888 in the east end of London. The Guild's work was characterized by plain surfaces of hammered silver, flowing wire work, and colored stones in simple settings. D.F.A. Boise, whose work was known throughout important publications such as the studio, had a highly original style which combined simplicity and sophistication. He was known for his wallpaper and textile designs, which featured stylized bird and plant forms with bold outlines and black colors. The vernacular, or everyday domestic, traditions of rural Britain were a major inspiration for the arts and crafts movement. Many of those involved set up workshops in rural areas and revived all techniques. Simple forms were one of the hallmarks of the style. There was no extravagant or superfluous decoration and the actual construction of the object was often exposed. Nature was an important source for the arts and crafts motifs. The patterns used were inspired by the flora and fauna of the British countryside. Unfortunately, English arts and crafts came to stress craftsmanship at the expense of mass market pricing. The result was exquisitely made and decorated pieces that could only be afforded by the very wealthy. Thus, the idea of art for the people was lost and only relatively few craftsmen could be employed in making these fine pieces. The Crafts Guilds gave themselves names such as the Guild of St. George, the Art Workers Guild, and the Guild of Handicraft. Arthur McMurdo was another progressive architect and designer who influenced the movement notably through the Century Guild. He set up in partnership with Selwyn Image. In 1884, the Guild published a quarterly journal entitled Hobby Horse to promote their aims and ideals. In particular, they championed the craft of printing. In the U.S., the goal of design for the masses was more fully realized, although at the expense of the fine, individualized craftsmanship typical of the English style. In New York, Gustav Stickley was trying to serve a growing market of middle-class consumers who wanted affordable, decent-looking furniture. By using factory methods to produce the basic components and utilizing craftsmen to finish and assemble, he was able to produce sturdy, serviceable furniture sold in vast quantities and surviving still today. The rectilinear, simpler, American arts and crafts style came to dominate American architecture, interiors, and furnishings in the late 19th and early 20th century. The term mission style was also used to describe arts and crafts in the U.S., reflecting the influence of traditional furnishings and interiors from the American Southwest, which had many features in common with arts and crafts. Charles and Henry Green were important mission style architects working in California and incorporated Hispanic elements associated with early mission in Spanish architecture and Native American design. The result was a blending of arts and crafts, rectilinear forms with traditional Spanish colonial architecture and furnishings. Another American, Albert Hubbard, met William Morris on a visit to England in 1894. He was unable to find a publisher for his book, Little Journeys, but was so inspired by Morris' Helmscott Press that he decided to set up his own press and printed the book himself, founding Roy Croft Press. Hubbard proved to be such a prolific and popular writer that fame and fortune soon followed. His support of the arts and crafts approach attracted a number of visiting craftspeople to East Aurora, New York, where they formed a community of printers, furniture makers, metalsmiths, leathersmiths, and bookbinders. Pottery was one of the crafts not produced in abundance in the original Roy Croft community, but since the 1970s, artists in the area have marketed arts and crafts style ceramics on the Roy Croft campus in New York. Opposition to modern methods of production and the tendency to look back to the medieval world rather than forward to a more progressive area of mechanization was what eventually defeated the arts and crafts movement, the socialist idea of producing affordable quality handcrafted designed for the masses failed as the production costs of their designs were so high that they could only be purchased by the wealthy. Any movement which continues to look to the past will... Assim, para além de se filiar numa estética orgânica, a arte nova irá inserir-se no processo de modernização da sociedade integrando as novas tecnologias e os novos materiais como o ferro, vidro e betão e enquadrar a nova problemática da relação entre forma e função. Afastando-se do historicismo e da arquitetura do ferro, a arte nova constitui a primeira proposta modernista no domínio da arquitetura. Porém, assumiu-se como um estilo decorativo com forte influência no design, nas artes gráficas, no mobiliário, nos tecidos e na arquitetura, representando um afastamento tanto do revivalismo dos arquitetos como do racionalismo dos engenheiros. Caracterizou-se pela procura de formas orgânicas inspiradas na natureza, na flora e na fauna, pelas linhas fluídas, sinuosas e estilizadas e pelas estruturas assimétricas e fantasiosas. Na arquitetura, assumiu também uma interpretação orgânica do espaço, desenvolvendo formas assimétricas e bastante expressivas e incorporando programas decorativos que acentuavam os valores plásticos dos novos materiais. O ferro, o vidro, o betão, os mosaicos, entre outros. Estendendo-se da Europa aos Estados Unidos da América, a arte nova adotou diferentes designações. Arte nouveau em França e na Bélgica, Modern Style em Inglaterra, Modernismo em Espanha, Judenstil na Alemanha, Céssion na Áustria, e Floreal em Itália. O modo como assimilou o desenvolvimento tecnológico e industrial e a forma como respondeu ao gosto da época e exprimiu os tempos modernos, transformou a arte nova numa moda e no movimento de implantação fundamentalmente urbana, marcando a imagem moderna das cidades como Paris, Bruxelas, Glasgow, Berlim, Munique, Viena, Barcelona, Nova Iorque ou Chicago. A arte nova foi o primeiro movimento de características modernas no domínio da arquitetura e das artes decorativas, estabelecendo um programa artístico absolutamente inovador. Assimilou os sistemas, as técnicas e os materiais modernos de construção, valorizando as suas qualidades plásticas e expressivas. Concebeu uma nova relação forma-função, criando plantas de traçado livre e orgânico num continuum espacial e introduziu o ornamento como elemento primordial da sua linguagem arquitetónica. Decorrente do sentido decorativo da Arts and Crafts e da sua noção de unidade das artes, o arquiteto passou a controlar integralmente o projeto do edifício, desde a concepção da sua estrutura e forma globais até aos interiores, equipamentos mobiliário e mais ínfimos adereços onde exprimiu uma linguagem efusiva exuberante e por vezes poética e lírica. Na Bélgica, a Arte Nouveau ficou marcada pela obra de Vitor Horta e de Henri van de Velde. Enquanto Horta se notabilizou pela livre organização dos espaços interiores, com um profundo sentimento funcional e pela expressividade no tratamento dos materiais, conjugando texturas, cores e formas inventivas, Van de Velde distinguiu-se como arquiteto, designer e professor, vindo mesmo a ser diretor da associação Deutscher Werkenbund. Em França, o arquiteto Hector Guimart acabou por fixar uma das imagens mais divulgadas da arte nova ao elaborar as entradas das estações de metropolitano parisiense, numa estilizada e elegante vertente vegetalista. Aqui, gradeamentos e candeeiros envolvem composições de inspiração floral num desenho orgânico de profundo sentido urbano. O modernismo catalão desenvolveu-se em Barcelona, cidade que registrou um assinalável desenvolvimento económico e industrial através da obra de António Gaudi, que marcou a imagem da cidade. A obra de Gaudi foi, porventura, uma das mais expressivas e originais do movimento. Uma das obras mais enigmáticas é monumental obra da Catedral da Sagrada Família, de inspiração gótica e que ainda está por terminar. Vejamos um vídeo interessante do processo de construção que ainda hoje, 2021, perdura. da Sagrada Família O projeto é um projeto que se encaixar em sua pele. A oportunidade de contribuir lhe faz pessoas para uma dimensão diferente. Agora, estamos construindo a Jesucristo Tower, a Virgem Maria Tower e a Evangelista Tower. Ao mesmo tempo, a Jesucristo Tower vai ser a construção da construção em Barcelona. É 172.5 metros. Em convencional masonry, para escurras e catedrales, os walls são entre 1 e 2 metros. Mas os fundos não têm a capacidade para apoiar uma convencional tower de esta escala. As nós fazemos os walles mais finais, o vento de pressão, tentando apoiar as torres, se tornando mais e mais importante. Então, tudo tem que ser muito preparado para ter um balanço entre a falta de peso e suficiente resistência para evitar que o vento brilhante. Nós finalmente conseguimos fazer a ideia de que podemos fazer a whole tower usando post-tensioned stone paneles. Isso é a ideia de fazer relativamente thin pieces de stone em blocos, stringindo-se em todos os lados e estressando-se em todos os lados. Isso permite a panela de forma que o vento brilhante de pressão e isso significa que a whole tower pode resistir a pressão sem se cortar diagonamente em cheio. Estamos introduzindo a metodologia da indústria de carro. Cada peça vai para a galera ao mesmo tempo, e a galera faz cada panela com o sonho e o steel, juntos. O sonho vem de todo o mundo. O sonho originaria da União, Alemanha, España, India, Brasil, etc. A final textura é a hand-work. Não é uma máquina, não é um processo digital. A final textura é a man. Hoje veréis como chegam aqui ao templo, com grandes camiones, peças do que chamamos o segundo nível de paneles da Torre de Jesucristo. São peças que fazem mais de 5 metros de alto, mais de 5 metros de ancho, e rozan as 25 toneladas. Estas peças nos tem que chegar desde onde as construímos, no solar, acompanhados em todo momento da polícia, porque são tão anchas que tem que cortar a carreira para que nos podamos chegar aqui. Esta enorme peça que veis aqui detrás só tem um milímetro de margem. Um milímetro de margem para ser colocada. Então, não é uma, mas de 12 por nível, 12 níveis de uma torre, mas de 6 torres, tudo tem que encaixar a perfeição. É muito importante este livro, porque, primeiro, tem o plano original de Gaudí. Sempre há algo a fazer em uma catedra. Gaudí trabalhou em São Paulo há 43 anos. Ele sabia que ele não iria terminar. Mas, ele desenvolveu a churro com pequenas pequenas, pequenas pinturas, com associações, elevações, perspectivas. Quando começamos a construir a construção de um novo elemento, estudamos o símbolismo, o significado que Gaudí propôs, e também tem diferentes elementos de arquitetura. de um novo elemento. No momento, nós construímos as torres, que nós desenvolvemos agora três anos atrás. E elas são relativamente simples, mas as paredes, as paredes, são maravilhosamente decorativas. E a parte da terra de Jesus, é acessível para seres humanos. Então, nós poderíamos ir toda a terra de Jesus, e olhar para a Barcelona, e a ideia é sentir o que seria, para estar perto de Deus. Nós não seremos nenhuma pessoa que sairemos em nenhum livro de história, mas dentro nosso, sim que há uma parte que nos dá muito orgulho de ter podido estar aqui contribuindo, e é que estamos já na recta final. Se Deus quiser, nós somos a geração que vamos acabar o tempo. Ora, prevê-se que a Catedral da Sagrada Família esteja terminada no ano de 2026. Outra obra do Engenho e Arte de Gaudi, é esta obra que estamos a ver, o Parque Goel, constitui mais um exemplo onde podemos detetar esta exuberância, a dinâmica, a expressividade de uma arquitetura claramente plástica. Fachadas modeladas, formas orgânicas e articulação imaginativa de materiais, como betão, vidros, tijolo e azulejos multicolores, caracterizam de modo algo excêntrico uma visão poética da cidade. É o exemplo da imagem que estamos a ver, a casa Milá e a casa Batlo. Na Áustria, o modernismo nasceu a partir de Otto Wagner e também de Adolf Loos, protagonistas da corrente renovadora que contaminou a arquitetura europeia no início do século. Para além de Wagner, a figura dominante da secessão vienense foi Gustave Klint, que, conjugando figuras realistas com fundos decorativos, elaborou uma plástica de referências líricas, tão singular quanto misteriosa. Na Alemanha, a Jugendstil, estilo jovem, foi dinamizada pela revista Jugend, incidindo na articulação entre a arte e a indústria. Estendendo-se de Munique às cidades mais industrializadas da Alemanha, este movimento foi precursor da Deutscher Werkbund e do design moderno. Quanto a Portugal, o atraso na industrialização retardou a introdução de novos materiais e de novos processos construtivos no país. Só a partir da década de 1860, com o lançamento dos caminhos de ferro, começam a registrar-se as primeiras construções metálicas, gares, pontes e viadutos associados à implementação da rede ferroviária nacional. A primeira linha de caminho de ferros foi inaugurada em 28 de outubro de 1856, com a ligação Lisboa carregado, sendo que algumas, como direi, carruagens ficaram pelo caminho. Eis o primeiro bilhete dessa viagem inaugural. Nesta dinâmica salientam-se as primeiras pontes em tramos retos e perfis cruzados, que ainda hoje marcam a paisagem, principalmente nas diversas travessias do rio Tejo. E assinala-se também a inauguração, em 1865, da Estação de Santa Apolónia, em Lisboa, e do Palácio de Cristal, no Porto. Duas obras que evidenciam uma desejada modernização das grandes áreas urbanas. Mas o grande surto da arquitetura do ferro surgiu nos anos de 1890, em consequência do primeiro impulso industrial no país, com a generalização do emprego do ferro e das suas tecnologias. A tipologias muito diversas, que tentam responder às necessidades mais imediatas. Para além da sua aplicação às naves industriais, armazéns portuários, fábricas e pavilhões, devemos referenciar o já desaparecido mercado da figueira em Lisboa, datado de 1885, e o elegante mercado Ferreira Borges, no Porto, agora consagrado a atividades culturais. Ambos estabeleceram o padrão da aplicação do ferro a mercados, que surgirão um pouco por todo o lado. Em Lisboa, a imagem da modernidade possível continua associada aos caminhos de ferro, em demonstrações algo arrojadas, como a estação de Alcântara Terra, em 1887, e a estação do Rocio, de 1888, onde pontua o exercício do revivalismo neomanuelino de José Luís Monteiro. Entretanto, a aplicação do ferro generaliza-se ao mobiliário urbano de jardins e parques, bancos, vedações, quiosques e os famosos curetos, às fachadas de lojas e a intervenções de grande originalidade, como, por exemplo, o elevador de Santa Justa, de Mesnier do Ponsarte. Também a arte nova, que encontrou no ferro e no betão armado os seus melhores meios de expressão, teve em Portugal um aparecimento tímido e tardio. Assumindo a sua natureza eminentemente decorativa, a arte nova portuguesa afirmou-se sobretudo nos revestimentos de superfícies, atingindo uma certa expressão na produção de azulejaria. Refletindo um gosto moderno da classe média urbana, estas aplicações afetam principalmente os estabelecimentos comerciais, lojas da moda, retrosarias, tabacarias, cafés, os recém-criados animatógrafos e as fachadas de alguns palacetes burgueses. Neste último caso, o gosto pela arte nova apresenta uma certa relevância entre as chamadas casas dos brasileiros, imigrantes enriquecidos, que, sobretudo na região do litoral centro, se deixam contagiar pela estética da linha curva, da assimetria e dos motivos vegetalistas. Ora, caras do ouvinte, foi assim que chegámos ao final de mais uma emissão da Telebomba. Esperamos que tenha sido do seu mais inteiro agrado que esta emissão número 100 tenha sido verdadeiramente bombástica. Antes de nos despedirmos, informamos que a próxima emissão abriremos portas a um novo tema, a cultura do cinema. Até lá, cartela ouvinte, veja ou reveja-nos no sítio do costume, no canal do youtuber da Bumba na História. E não esqueça também, associe-se a este movimento interplanetário, hashtag, eu aprendi com a Bumba. Foi um gosto, foi um prazer, continuo desse lado, com muita saúde, com muita resiliência. e anime-se, porque isto é capaz de estar a acabar. Foi um gosto, cartela ouvinte, Telebomba no ar. Bumbemos juntos.